Ei, vocês conferiram se dá todo mundo no próximo voo? Por isso que eu acredito. Porque é o tempo que dá pra fazer pra não reservar. Conferiram se dá todo mundo no próximo voo? Porque vem gente de São Paulo com outro voo. Não vai dar, olha só quanta gente tem aqui. Desde as oito e meia da manhã, o pessoal do primeiro voo. Tem o pessoal do segundo voo aí, que também tá aqui esperando. Vocês conferiram? Dá todo mundo no próximo voo, moço? O número de passageiro que tem aqui, dá pro próximo voo? Tem muita gente esperando aqui. Tem criança. Os caras, vocês não providenciam água pro pessoal aí. Manda providenciar água aí pro pessoal, cara. Moleque, o negócio tá feio aqui no aeroporto em Brasília. Galera, tu puxiu de Macapá. Já tem vários voos. Tinha um voo que era das oito e meia pra ir. E teve outro que veio de outra conexão, que era o de nove e meia. Outro voo. A aeronave apresentou problema e eles transferiram o voo pras onze horas. Agora, tem uma aeronave ali, só que eles não têm tripulação, porque a tripulação já tá dobrando o voo e eles não podem continuar. E a galera todinha aqui, moleque. Tem muita gente, não dá pra embarcar só numa aeronave. E os caras não providenciam nada. Aí lá tamo já lascado. Lá tamo lascado.